Pálquia e de alga, na forma primitiva minha família, praticamente confirmado pro GoTour de Sinô E eu te pergunto, você vai querer participar? Porque aqui você pode conseguir de graça os ingressos pro Tour de Sinô Se liga nisso aqui, a gente tá fazendo uma missão aqui no nosso canal pra arrecadar fundos Pra gente poder conseguir participar presencialmente do Tour de Sinô E nessa missão, você pode levar pra casa um Poco X5 Pro novinho Que a gente já testou e aprovou aqui no canal Telefonizaço top de linha, perfeito pra bater sua gameplay de Pokémon GO E aí tem o seguinte, rapaziada Tudo isso pra você participar é aqui no link da descrição E você dá uma força absurda pra esse canal com 50 centavos Sim, com 50 centavos você pode participar E eu te garanto que você tá ajudando imensamente esse canal, rapaziadinha A gente em breve vai tá fazendo sorteio Se você for sorteado, se o número que você comprou com 50 centavos for sorteado Você leva pra casa um Poco X5 Pro Mas aonde entra diálogo e pau que é nisso eu vou te explicar Porque as 10 pessoas que mais comprarem números Estarão recebendo como brinde Não é um outro sorteio, como brinde Se você for uma das 10 pessoas que comprou mais números Você recebe como brinde o valor dos ingressos de um Pokémon GO Tour Pra você participar de graça e garantir todas as recompensas Mítico Shine, tudo bonitinho E já tá rolando E no top 10 tem algumas pessoas que gastaram 20 reais O valor do ingresso às vezes chega em 70 Então muita gente vai acabar levando dinheiro a mais do que colocou Pra poder ajudar o canal Então às vezes você ajuda o canal Crisão E ainda recebe dinheiro extra de volta Sem contar que quanto mais números você tem Mais chances de ganhar o Poco X5 Pro Então o link vai tá aqui embaixo pra você participar do nosso sorteio Garantir seu numerozinho Então eu quero muito você com a gente E por favor, dá essa força pro canal Cris Porque a gente tá aí tentando crescer mais e mais Tentando trazer mais conteúdo E fomentar ainda mais a comunidade de Pokémon GO Então eu tô contando muito com a ajuda de vocês, rapaziada E antes que eu me esqueça Você que é menor de idade Não pode participar desse evento Sem autorização dos seus pais Então se você quiser dar uma ajuda aí pro canal Cris Se quiser dar uma força, apoiar esse canal Se você gosta de assistir a gente Ajude da maneira correta Peça permissão aos seus pais Não faça compras na internet Sem permissão dos seus responsáveis Fechou, meu guerreiro? Então se você quiser dar essa força Pede pro papai, pede pra mamãe E aos pais e mães e responsáveis Que apoiam que os filhos assistam esse canal Meu muito obrigado A gente se esforça todo dia Pra poder tentar trazer um conteúdo Amigável e apresentável pra toda a família Tamo junto, minha família Aquele abraço Fui Aproveitei o vídeo Graças a Deus começou, rapaziada E no dia de hoje Que eu estou gravando esse vídeo O evento já tá rolando Já saiu print no Twitter A galera já tá pegando shines novos E vem comigo que eu vou te explicar Tudo o que você pode conseguir No evento Caminho das Rotas Vambora Que o negócio tá chique, moleque Pra começar Esse evento vai funcionar Do dia 5 de dezembro Hoje Que eu tô gravando esse vídeo Até o dia 8 de dezembro Então é um evento curtinho Lembrando que ele começa Às 10 horas hoje E termina às 8 do dia 8 Então você tem todo esse tempinho aí Pra poder tentar fazer Essas coisinhas brabas Acontecerem Vamos lá Primeiro Nós teremos o lançamento Da Sneasel de Hissui Na sua forma Shine E meu Rapaziada Pelo amor de Deus Essa daqui É Sneasel normal Branquinha Bonitinha Bem legal né Da hora Ela na forma de Hissui Isso daqui É ela Shine Mano Tá muito zica Ela tá inclusive Me lembrando muito Uma foto de um Mewtwo Shadow Que rola muito na internet Coloca aí pra gente Editor O Mewtwo Shadow Muito brabo mano Que ele fica todo Pretaço E amarelo Fica lindo E eu nunca vi um Pokémon assim Essa Sneasel é a primeira Pokémon Que eu vejo Nesse sistema de coloração E ficou animal Ficou muito show rapaziada Eu gostei demais O único ponto negativo É que quando ela evolui Pra Sneasel Eu não sei como é que fala Exatamente o nome dela Ela fica meio que Com as cores invertidas A Sneasel Ela fica preta Com detalhes amarelos A Sneasel Eu não sei se é assim que fala Ela fica amarela Com detalhes pretos E é um amarelo Meio mostarda vencida Eu não gostei tanto assim não Se fosse um amarelão Talvez ficasse mais legal Mas tá maneiro De qualquer forma Não tá tão ruim não rapaziada Tá legal Mas eu acho que a minha Eu vou deixar na forma De Sneasel mesmo Porque eu acho que Ficou muito insano Rapaziada Eu gostei demais Demais mesmo Além de tudo Nós teremos um novo personagem Do Pokémon GO Olha isso daqui Conheça a Mateu Mateu aparecerá No final das rotas E ao conversar com ele Você poderá trocar Presentes Com o treinador Do mundo todo Uma vez por dia Bom rapaziada Basicamente Como que funciona O Mateu Quando você chegar No final de uma rota O Mateu Vai aparecer pra você E você pode dar a ele Um presente Sabe o presente Interangular Que você manda Pros seus amigos Você vai poder dar Um desse ao Mateu E basicamente Ele vai pegar O presente Que outro treinador Deu a ele E vai dar pra você Então você vai Trocar presente Com ele E ele vai trocar Com outra pessoa Do mundo inteiro Então basicamente Você vai poder enviar Presentes Pra pessoas aleatórias No mundo inteiro Sobre isso Eu tenho Duas opiniões Muito fortes E que não é algo Muito bom rapaziada Primeiro de tudo Maravilhoso Maravilhoso Imagina você Que não tem amigos Nenhum no jogo Tá naquele eventaço Que tá valendo Ovos de sete Os ovos de sete Tão com o Pokémon Shine novo Tá incrível E aí você precisa De presente Só que você não tem Amigos no jogo Você não tem como Trocar presente Perfeito Porque o Matheus Vai te ajudar O Matheus Vai te dar um presente E aí você pode Dar um presente Pra ele E aí você pega O presente do Matheus Abre e vai ter ali Um ovinho de sete Pra você provavelmente E aí você vai poder Conseguir um presente Sem ter amigos Só que o porém É o seguinte rapaziada Se você não tem amigos Eu assumo que você Está jogando sozinho Dentro de casa E se você está jogando Dentro de casa Você provavelmente Não vai fazer as rotas E você provavelmente Não vai encontrar o Matheus Se você tem o costume De sair Pra jogar E ir pela sua região Provavelmente pode ser Que você encontre Um treinador Ou outro Mas se você está Jogando sozinho Em casa Você não vai fazer as rotas Obviamente né rapaziada Pode ter caso De por exemplo Eu jogo todo dia Aqui no meu condomínio Eu não conheço ninguém Ninguém joga aqui Comigo no meu condomínio Então se eu não tivesse Vocês Pra trocar presente Comigo Ou alguns amigos Que eu fiz pela internet Eu não teria como Trocar presente Então o Matheus Me ajudaria muito Então ele vai ser bom Pra você que não tem Amigos no jogo Mas você vai ter que fazer Uma rota Pra poder encontrar com o Matheus Eu achei isso meio ruim Eu acho que o Matheus Deveria ser um cara Que aparece na sua casa Igual os balões Da Equipe Rocket Pra você pelo menos Poder trocar 4 presentes Por dia Mas não vai ser assim Gostei muito da ideia Mas eu acho que ela Deve ser mais acessível Mas eu gostei da ideia O Matheus é um cara Interessante Eu gostei dele Agora vamos aos bônus Primeiro de tudo Rapaziada Você ganhará Duas vezes mais Poeira Estelar Ao abrir presente Você também vai ganhar Cinco vezes mais XP Ao girar uma Poképarada nova Isto é gigante Rapaziada Se você gira uma Poképarada nova Se eu não me engano Você ganha Quinhentos de XP Se você tiver Com o Lucky Egg ligado Você ganha Mil de XP Se você tiver ganhando Cinco vezes isso Você vai ganhar Cinco mil de XP Por Poképarada Isso é gigante E pode ser que seja o momento A gente fazer Um novo vídeo 2.0 De como chegar no level Quarenta em um dia Porque com esse tipo de bônus Dá pra fazer isso Dá pra subir Muito level Se vocês quiserem Comenta aqui embaixo Que eu trago um vídeo pra vocês Como farmar level de XP Assim Um bagulho doido Mas tá bom Vamos continuar Pra fechar os bônus Nós temos Metade da distância Para chocar os ovos Ou seja Se o ovo é de dois quilômetros Andando um quilômetro Você choca ele Se o ovo for de dez quilômetros Andando cinco quilômetros Você choca ele Metade Metade da distância Pra poder chocar os ovos E obviamente Se você jogar Com a incubadora rápida Você choca mais rápido ainda Então o negócio Tá a milhão Rapaziada Hoje Nesse evento A gente vai botar Nossa chocadura Pra pegar fogo Porque eu vou chocar Muito ovinho E antes que você me pergunte Rapaziada Essa chocadura Você pode adquirir ela No link que tá aqui Na descrição Eu já usei ela Em muitos vídeos E basta você colocar O seu celular aqui O seu celular vai ficar balançando No mesmo movimento Que ele faz Quando tá no seu bolso E usando a sincroaventura É importante Ativar a sincroaventura Você vai conseguir Chocar os seus ovinhos Sem sair de casa E antes que você me pergunte O link tá aqui embaixo E antes que você também Me pergunte Quais serão os ovinhos Vem comigo Que o negócio Tá show Rapaziada Ovos de 7km Durante o evento Do caminho das rotas Você poderá encontrar Growlite de Rissui Togepi Shine Sneasel Shine Sneasel de Rissui Shine Bons Lies Shine E Spur Shine Mano Só coisa boa Primeiro O Growlite de Rissui pra mim É coisa linda Gosto muito dele Já tenho um Se eu pegar mais um Eu completo a familhinha E fico com todos os Shines disponíveis Togepi Dispensa comentários Pokémon fada Muito show Muito utilizada no PVP Então além de farmar o Shine Você pode pegar Candy Candy XL dela Nos ovinhos Sneasel normal Provavelmente o pior Pokémon Desses ovos E ela ainda é muito legal Por que que ela é a pior? Porque ela tem boost de Shine Ela é um Shine mais fácil De ser encontrado Então num ovo Que você pode encontrar Tantos Shines legais Pegar um Shine Que ele é mais fácil De ser pego na natureza É um pouco de desperdício De sorte Mas se vier Fique feliz meu ganheiro Porque é um Shine muito legal A Sneasel Eu gosto muito dela Então eu acho interessante pegar Sneasel de Rissui O novo Shine Dispensa comentários Tá lindo demais Tá lindo demais Se eu pegar Vou ficar maluco Bons Lies Baby Pokémon Com Shine lindo também Muda bastante as cores dele Fica bem diferentão Eu gosto muito Do Bons Lies Shine Que eu nunca pude encontrar Um dele Eu quero muito Encontrar o Bons Lies Shine Então espero que ele brilhe Nos meus ovinhos E por último O Spur O Spur é um Pokémonzinho Bem raro também Ele aparece com pouquíssima Frequência Ele já apareceu muito Em Raids E agora a gente tá vendo Ele nos ovos de set Pode ser um ótimo Shine Pra você pegar Eu acho Eu não sei se eu já Eu acho que eu já tenho O Spur Não acho que eu não tenho Spur Shine Então se ele vier Vai ser coisa linda Mas não parou por aí não Vamos lá rapaziada Porque na natureza Nós teremos spawn De Slugma Que é lindo Shine também Quero muito o Shine dele Que eu ainda não achei Teremos Ritmon Top Que tá um monstro No PVP Teremos Spunk Que é um belíssimo Shine também Teremos Fibas Que é um Shine muito show Teremos Lillipoop É assim que fala É Lillipoop né Acho que é assim que fala Ele é o nosso cachorrinho Teremos também o Wubat Que é um Shine muito legal Teremos Emolga Que não tem Shine Teremos o Ululu Que também Ululu Que também é a ovelhinha Que não tem Shine E também teremos Palmy Que também não tem Shine Então esses três últimos aí Não tem Shine Mas os primeiros seis Tem Shine Espero que vocês consigam Encontrar o Shinezinho De vocês aí Nas pesquisas de campo Nós teremos pesquisas Que darão como recompensa O Eeve O Snizzle de Hisui E também o Wulu Então você pode encontrar eles Também nas pesquisas Que você ganha Ao girar Pokestops Lembrando rapaziada Cada Pokestop Só tem uma pesquisa Por dia Então vamos supor Que você girou um Pokestop E ganhou uma pesquisa Que te dá um Eeve Mas caso você não queira o Eeve Você vai ter que girar Outro Pokestop Se você excluir a pesquisa E girar o Pokestop de novo Você vai ganhar A mesma pesquisa sempre E quando você fizer Essa pesquisa Se você girar o Pokestop De novo Você não vai ganhar Pesquisa alguma Então você só pode ganhar Uma pesquisa Em cada Pokestop E essa pesquisa Vai ser a mesma Durante o dia Quando virar a meia-noite E for pra outro dia Você pode girar o Pokestop De novo E por último Nós teremos uma pesquisa Temporária Grátis Essa pesquisa Vai ficar disponibilizada Pra você E ao completar Essa pesquisa Você vai encontrar Recompensas Como uma Snizzle De Rissui Que pode ser Shine Fibas Que pode ser Shine Wulu Que é a nossa ovelhinha Que não tem Shine E o Palmy Que também é um bichinho Que não tem Shine Então você pode aí Fazer a pesquisa Vai ser de graça Todos os treinadores Vão receber ela E você pode executar ela Pra poder conseguir Recompensas E quem sabe Pegar um Shine Bonitinho pra você Né coisa linda A pesquisa temporária Que eu falei É essa que tá aparecendo Aqui na tela Você pode completar Ela toda bonitinha Então basicamente As pesquisas São de explorar Eu acho que não precisa Ser nas rotas Eu acho que você pode Só explorar normal E uma dica Muito importante Se você tiver Uma incubadora Como essa Essas pesquisas De exploração Também podem ser feitas Por ela A nossa chocadora Aqui rapaziada Ela funciona de que forma Ela não tem nada a ver Com o Pokémon GO Que é pra você Não tomar ban Enquanto usa ela Essa chocadora Ela funciona com O aplicativo de saúde Do seu celular Toda vez que você Faz esse movimento aqui Com o seu celular Aqui em cima É como se fosse Um passo Que você deu Imagina a sua perna Aqui caminhando Tá vendo É o mesmo movimento Rapaziada Então isso aqui Vai contar passos No seu celular E quando esses passos Foram contados No aplicativo de saúde No Pokémon GO Tem uma função Chamada Sincro Aventura Quando você ativa isso Ela vai sincronizar Os seus dados de saúde Com o Pokémon GO Então todas as Quilometragens Que você contou Dando passos Independente de onde foi Vão ser jogadas Pra dentro de casa Se eu não me engano Cada passo equivale A 0.8 metros Então é quase Um metro por passo Então se você der 10 mil passos Vai contar 8 quilômetros Que são 8 mil metros Então Quando você usa Isso daqui Você não tá Chocando o ovo Você tá contando Quilômetros Caminhados Você tá contando Passos Então esses quilômetros Também vão te ajudar Pra essa missão Então qualquer missão Que você tem que Explorar quilômetros Você pode fazer Com isso daqui Também Essa chocadora Aqui a mão na roda Vai te ajudar muito Quando você não pode Sair muito de casa Então eu gosto muito dela Por causa disso Por isso que eu tô Sempre usando Então todas essas missões Aqui de caminhar 1 quilômetro 2 quilômetros 5 quilômetros 7 quilômetros Você consegue fazer Dentro de casa Se você tiver Uma chocadora dessa Mais uma vez O link tá aqui Na descrição As pesquisas de campo Estarão voltadas A amizade As pesquisas do Eevee Vão ser de Enviar um presente Se você enviar um presente Pra alguém Você completa a pesquisa E pega o Eevee Ótimo Não precisa fazer muita coisa A segunda Pra poder pegar o Hulu Que é a ovelhinha Você precisa chocar um ovo Aí já é mais difícil A não ser que você tenha Uma chocadora igual a nossa E a última missão Que é da Sneezel Você tem que fazer Uma troca com alguém Então eu não sei Se é uma troca É uma troca de pokémon Trocar um pokémon Troca um pokémon com alguém Que você completa a missão E pode coletar aí A sua Sneezel de Rissui E por último A pesquisa de Uma rota para novas amizades Essa pesquisa Que você tá vendo aí na tela Ela vai ficar disponível Pra sempre Até mesmo depois Que o evento acabar Você pode fazer ela Se você quiser Pause esse vídeo agora E printa aí Pra você ter essa pesquisa Ou então Passa lá no Instagram Do Jogado Excelente Ou então no Instagram Ou então no site Do Jogado Excelente O Jogado Excelente É um portal de notícias Muito bom Que eu sempre recomendo Do Caião Guerreiro aí Sagrado Que já tá na comunidade Há muito tempo Na missão de informar Todos os treinadores Então recomendo muito O Jogado Excelente E também recomendo muito Que você se inscreva Aqui no canal Pra poder estar acompanhando Todas as novidades Que você quiser aí Participar dos eventos É importante Você tá sabendo De todos os detalhes E aqui a gente passa Todas as informações Aperta o botãozinho vermelho Vem fazer parte Da nossa família E rapaziada Eu vejo vocês No próximo vídeo Não vou enrolar muito aqui não Porque o evento já começou E eu tô doido Pra chocar muito Mas muito o vinho Rapaziada Vambora minha família Que um abraço Fui Tchau